Eu devolvo de prima, igual faz o Évito Ribeiro pra você aí, ó. Igual o Évito Ribeiro. Boa tarde, irmãos. Você tem que lembrar desses caras, né? É, mas já quer falar de coisa velha, de sub-70. Que isso? Que eu tô lendo. Oi? Pra poder jogar no Atlético, tô querendo trazer o Tardelli, eu acho um craque. É. Mas pra seleção sub-60. Que isso? É, e nós estamos fazendo um acordo com o Atlético. Qual que é? Que é pra ele jogar no Master do Forro Ball também. É isso. É isso. Todo, ele vai, o Atlético vai ceder ele pra gente todo primeiro domingo do mês. Peraí, peraí, peraí. Ó, na ausência de atacante no Atlético, pode chamar o Dada, que ele tá em forma. É que ele dá cedo o Dada. Ó, e eu tô, eu tô vendo o brez, hein? Como é que é? Tô treinando, queixo no peito e queixo no ombro. Mas, bom então falar, depois, você vai chamar a imagem aí, como é que é isso? A imagem é de hoje, Jogão? De hoje. É de um jogador que tá viajando de volta ao Brasil, de volta ao Cruzeiro? Jato Particular, inclusive. Aí, aí, aí. Ele tá onde? Na China. Na China. É o nome do time, eu não vou saber falar, não. É o segundo. Como é que é a segunda? Olha ele aí, ó. É, não é o time Xembi, pelo menos, né? Ô, meu Deus. É aquela música, né? É aquela música que fala assim, meu coração dispara, tropeça, quase para. É, Marcelo, você tá fraco. Eu amei te ver. Eu amei te ver. Eu, amigo. Ah, que história. É engraçado que o Brasil é curioso, porque o cara fica mais velho e cada vez que ele vem, ele faz mais festa. É, ué. É saudosidade. É aquela coisa bucólica, né, Hugo? Cara, o cara tem história no Cruzeiro. É o maior estrangeiro. Ao lado do Arrascaeta, ele é o maior estrangeiro do Cruzeiro. Algum problema? Desculpa. Algum problema? Não fala do Arrascaeta, não. O cara que eu sou. O Arrascaeta ganhou uma Copa do Brasil sobre você com a camisa do Cruzeiro, né? Então vamos lá. Continuando a informação a respeito do Marcelo, só um minutinho que fala. Pois não. Continuando a informação do Marcelo. O pessoal em casa adora isso, né, Stanley? Tá bom. Ó, continuando a informação, o Marcelo Moreno é o maior artilheiro, artilheiro estrangeiro com a camisa do Cruzeiro e ganhou o tetra campeonato. Do campeonato brasileiro com o Cruzeiro também. É. E eu tenho mais uma informação. Ele é o melhor boliviano do Cruzeiro de todos os tempos. Ó, aqui pra você aqui, ó. O nome do time dele lá na China tá esperando a rescissão do contratual pra acertar. Mole falar. Mole falar. Vai então, hein. X. Yazuang. Everbright. Everbright. X. Yazuang Everbright. X. Yazuang. Ó, eu acho o Marcelo Moreno um baita jogador. O cara é raçudo. É. O cara corre muito, né? Eu volto a dizer, acho que é uma grande contratação. Você pega o Tardelli e coloca no Atlético. Pega o Moreno e coloca no Cruzeiro. E pra equilibrar a balança, pega o Nunes e traga o Flamengo. Nunes? Não, eu falei que foi mais um pouco temporário, né? Então, o Jair Bala, que tá se recuperando, foi pra dar bicicleta lá no Atlético. Serginho Chulapa no São Paulo. Né? No São Paulo ou Santos? Tá no caminho certo. Agora, Stanley, você que é advogado, entende de tudo aí. Eu queria que você explicasse a situação que o Leopoldo falou, que eu não entendi direito. Eu também não. Vamos pra nós, vai. O empresário emprestou dinheiro pro time pra contratar o jogador dele mesmo. Isso tem nome. Cara, tem jeito de emprestar dinheiro pra você mesmo? Pra mim mesmo, né? Eu vou me emprestar a mim. Não tem ninguém que vai correr risco e não receber. Eu já recebi. Não, e quando eu empresto pra mim mesmo, eu empresto sem juros. É, ué. Porque não tem perigo de cano. Não. E também eu vou cobrar juros de mim mesmo? Mas aqui, tem uma boa notícia. Se por acaso você cobrar juros de si, o lucro é todo seu. Não? O lucro é todo seu. Eu acho que o valor aqui é 10 cento. Não, agora eu já mudei. Vou cobrar os juros altos. É, 10 cento. Que a gente mesmo ganha. A gente, o pagador é o Cruzeiro. Mas eu posso me apertar pra pagar os juros altos pra mim mesmo. É, vai fazer isso. Não, não, não. Não é o Cruzeiro, não. São Paulo, time. Não é o Cruzeiro, não. Tá aqui no supersportes.com.br. É a declaração do André Cury, empresário de vários jogadores, que dizendo que emprestou o erro... Ele está dizendo aqui, ó. O São Paulo... Que é time do Manu, meu diretor. Recebi porque emprestei o dinheiro ao São Paulo pra eles comprarem o Raniel. Ou seja, eu recebi meu próprio dinheiro. Isso. Combinei com os caras do Cruzeiro, que só realizariam o negócio dessa forma. Fiquei com cerca de 4 milhões e ele do Cruzeiro com o Rui. Aí alguém tem que pagar pra ele, já que ele emprestou o preço do dinheiro? Essa foi a explicação por causa daquele processo da rachadinha? Essa foi a explicação? Não, não, não. Essa foi a explicação dos vários negócios que ele fez? E ele disse que o Cruzeiro ainda deve pra ele, o Stanley, 12 milhões de reais aí. Mas é assim que é bom, quando a dívida é minha e comigo mesmo, velho. Eu nunca me pago. Agora, tem uma escola pra isso. Existe uma escola aqui em Minas Gerais, existe uma escola iniciada aí no glorioso, cabuloso, que é do Itaí Machado. Que deu um aumento a si mesmo. É. Na hora que você vai questionar o cara, não, não, não deu um aumento pra mim. É uma ideia a mim mesmo. Eu assinei o nome da minha empresa. Mano, mas quem começou isso foi o Cruzeiro mesmo. Tá mentirando, né? Não é possível. O cara dá um aumento, ele assina o cheque, ele paga a si próprio. É, ele empresta dinheiro pra si. O cara tem um cargo, aí muda pra outro cargo, que ele mesmo escolheu o cargo que ele queria. Ele, quando ele chega lá o disto, ele não tá satisfeito com o cargo, ele mesmo cria um cargo acima pra ele, e dá um aumento aqui agora. É como se ele fizesse uma autocrítica de si mesmo, né, Zé? Ah, isso ia ser bom. Isso ia ser bom. Eu tava falando sério. É a bagunça que virou o futebol brasileiro. É, ué. É a bagunça que virou o futebol brasileiro e os clubes brasileiros. Que, vão me desculpar, Estela, antigamente era o seguinte, ah, o Flamengo quer o casal. Vem aqui, conversa com o presidente, com o presidente. Sim. 10 milhões? 10 milhões. O jogador tinha direito a luvas, 15%, 20%, pagava, o resto tava entre os times. Acabou. Agora, o cara paga 10 milhões, vai ver, sobra 1 milhão pro time, o resto tá rateado. Todo mundo faz a venda, reserva 20%. Eu questionei essa questão do André Cury, porque existem também essa questão do... Que tão falando sobre a rachadinha dentro do futebol, né, e vários empresários estão sendo chamados pra conversar sobre isso. Queria saber se essa realmente é a explicação dele. Não, é uma acusação ao empresário, é um questionamento. É um questionamento. Amanhã... Porque a gente quer ter um entendimento disso. Voltar a esse assunto. No outro, era o esporte, ia te contar como que isso pode ter acontecido. E pior, Estela, começa a prejudicar as categorias de base, sabe por quê? Muito. Um jogador do América, do Cruzeiro e do Atlético, que tão lá desde 13 anos, e não são de empresário nenhum, eles não geram lucro pros empresários e nem pros dirigentes. Não, eu... Aí começa a mandar esses meninos embora em todo o Brasil. E pôr jogador ruim do empresário lá de fora, vem, fica aqui, aparece, porque aí na hora que vende, todo mundo racha. Eu vou colocar pra vocês o exemplo do Pablo Mari, né, que foi comprado por 4 milhões de euros, vendido por 10, e agora não é nem vendido mais, vai voltar em julho, porque é a opção de compra do time. É aquele eu fui e voltei sem nunca ter ido. E alguém ganhou com isso. Só 6 milhões ganhou o Flamengo de rios, né? É, você falou aí de... o Toledino brincou, o cara quanto mais velho, mais festa faz. Mas vamos lembrar, Dada é maravilha. Qual foi o último clube que chegou ainda com aquela fama de artilheiro? E com qual idade? Foi o Paissandu, não. Panathinaikos, da Grécia. Foi o Papão. O Papão da Curuzão. Já com quantos, Dada? Primeiramente, quarentinha? 83. Já estava em 37. Não, ó, vou te corrigir. Com 40, eu vi ele jogar na América, foi uma festa, América e Volta Redonda estranha dele. Mineirão lotado para assistir o Dada, e como o time do América era muito ruim, ele estava voltando no meio de campo para buscar bola com 40 anos. Eu vi isso. Agora, eu quero falar com você, se eu falar em Atlético, o Gão, eu queria saber se eu tenho esse músculo do Casares aí. Esse músculo do Casares? É aquilo que diz que hipocou o músculo do menino. É só de jogador de futebol que eu. É o tendão do músculo da coxa esquerda. Do redutor do anel do segmento. É, ué. Fora de novo aí, duvido. O Léo tem aqui, ó. Vai na colinha aí, Léo. Não, ele... É o tendão direito da coxa esquerda do músculo lateral oblíquo. Do antebraço. Aqui, eu já vi isso aí. Exames de imagem já contaram que ele teve uma ruptura do tendão do músculo adotado. O adotor da coxa esquerda. Vixe, eu tenho isso também, não? Você tem. Você tem. Só no músculo. Aqui, detalhe pra vocês aí, pra colocar pimenta e eu ir embora. Eu vi o Tiago Neves reclamar desse mesmo músculo aí, tá? Ah, o adotor... Vixe. O Tiago Neves reclamou do mesmo pra poder ir embora, hein? Durante o tempo. No tempo. Oi, Stanley. Oi. Ou você reclama desse músculo ou você mata sua avó três vezes pra não ir no trecho. Pra não ir no trecho. Gente, então tá bom? Um abraço pra vocês. Coloca a bola aí, Leopoldo. Ô, Leopoldo, e o cor? Acho que amanhã vai é o Leopoldo. Vai, meu Deus do céu. Muitíssimo obrigado pela audiência. Obrigado a Alteróis de Esporte por me dar essa beiradinha aí nesse bate-papo. Meu querido Leopoldo Siqueira, Toledo, Dadá, Hugão. A gente brinca muito aqui. Fala do Cruzeiro, fala do Atlético, fala do América. Enfim, fala dos times brasileiros de uma maneira geral. E eu falo com muito carinho, né? Fui interpelado há poucos dias agora pelas redes sociais. Ah, você tá falando mal do Cruzeiro. Cara, quem tem que zoar agora é o Cruzeiro. Então você que é cruzeirense, ame o seu time. Faça por ele tudo que você puder fazer. Porque o lugar do Cabuloso é lá, ó, na primeira divisão. E vem com esse papo de A2, não, hein? Vem com esse papo de A2, não. Vem comigo, Minas Gerais. Então obrigado pela companhia, já falei, pela audiência. A partir de agora, eu e minha equipe vamos atualizar você com as principais notícias da nossa Minas Gerais. Vamos lá? No programa de hoje você vai ver que três pessoas ficaram feridas em um acidente com um caminhão. O veículo bateu em um poste e acertou o muro de dois imóveis. Nossa, daqui a pouquinho eu trago pra você. Olha só que batida fé. O caminhão bateu em poste aí. Daqui a pouco o tráfito interrompido, deu um sururu danado. A energia teve que ser cortada, já estava estabelecida, mas teve que ser cortada na ocasião. Daqui a pouquinho eu trago pra você se desistir. Você vai ver também que o carnaval já começou e a folia aqui em BH já tá agitada. A expectativa é de que cinco milhões de pessoas participem do carnaval. Hoje pela manhã, órgãos da prefeitura se reuniram com outras autoridades para falar da organização com foco na segurança. Já já eu trago também esse destaque pra você, Minas Gerais. Vem comigo! Olha, a prefeitura de contagem e a defesa civil passaram a manhã de hoje orientando moradores sobre as áreas de risco no Morro dos Cabritos. Acompanhe comigo. O local é um dos mais castigados pelas chuvas dos últimos dias. No Morro dos Cabritos, alguns moradores perderam casas. Moisés vive no local e a casa dele está em risco. Ele tem medo de ficar e a residência cair, mas também tem o receio de sair e perder a bolsa moradia. O que nós queremos reivindicar aqui é se esse benefício vai continuar pra nós, até a prefeitura nos indenizar com apartamento, não sei a forma que eles vão resolver a questão nossa aqui. Mas o nosso medo é sair das nossas casas e depois perder o benefício, como eu sou pai de três filhos, estou desempregado, sem saber depois o que a gente vai arrumar pra frente. A defesa civil, juntamente com a prefeitura de contagem, vistoriou casas e orientou moradores sobre as áreas de risco. Quem teve a residência afetada vai ter o direito de realizar o cadastramento no auxílio moradia, levando os documentos necessários. Então o objetivo hoje é compilar os cadastros que já foram feitos da defesa civil e da habitação nas próprias moradias, verificando o morador e a estrutura física da moradia. Caso seja verificado que a moradia tem condições de receber novamente os moradores, já vai ser comunicado a esses moradores pela defesa civil. E caso não tenha condições, a gente vai conferir os dados que já constam no cadastro da habitação que foram feitos por esses moradores retirados. Estando tudo certo nos cadastros, a gente já faz aqui a aprovação deles no ingresso do bolsa e o pagamento nessa semana provavelmente já dessas famílias no bolsa moradia. Segundo a prefeitura, cerca de 400 pessoas que residem no Morro dos Cabritos serão atendidas até quinta-feira. Se caso for necessário, também iremos atender na sexta-feira para finalizar. Pois é, Minas Gerais, vamos falar um pouquinho da chuva, da previsão de tempo, na verdade do tempo que a gente tem para hoje aqui em BH e metropolitana. Eu tenho recebido aqui no meu zap zap, aqui no meu SMS, já foram três de oito da manhã até agora dizendo que é para abrir o olho com as chuvas de hoje. Hoje estão previstas mais chuvas fortes ao teto da capital dos mineiros. Imagem para você agora, ao vivo, da Serra do Curral, uma câmera que a gente tem na Serra do Curral, mostrando essa parte de baixo do vale do Belvedere, do São Bento, do Alto da Rádio Gabalha, enfim. Também, rajadas de vento nessa terça-feira estão previstas, porque uma frente fria chegou à região metropolitana. Com isso, meus amigos, a atmosfera está mais instável, o que favorece a ocorrência de chuvas fortes com elevado volume de água. Então a gente tem visto isso nesse último mês, para ser mais sincero aqui. Cai muita água em pouco tempo. O esperado para o mês inteiro, choveu em poucas horas. Então, abra o olho, só saia de casa se for absolutamente necessário, tá? Absolutamente necessário. Detalhe, vou chamar a matéria de São Paulo aqui, porque parou uma cidade que não poderia parar, que não para. São Paulo não para nunca, mas teve que parar ontem por causa de chuva. E uma chuva que me fez lembrar muito aquela da quinta-feira, da nossa quinta-sexta-feira de duas semanas atrás. Mas eu quero lembrar que hoje, pela manhã, assisti às televisões dos jornais aqui de Minas Gerais e vi, vou falar a fonte ao final, até com uma homenagem a ele, né? Que o prefeito de contagem, a homenagem a ele não é o prefeito de contagem, é a fonte que me passou. O prefeito de contagem vai colocar 30 milhões, salvo engano, do valor, para poder fazer a construção, a reparação daquela que é a obra que pode amenizar muito as chuvas na Tereza Cristina, que é o córrego do ferrugem. Foi feito um investimento pelo Estado, alguma coisa assim, a participação da Prefeitura de BH, mas a Prefeitura de Contagem vai chegar quando está faltando dinheiro. Então, é contagem fazendo a parte dela, não faz mais do que a obrigação, mas é fazendo a parte dela. E quando a gente cobra, a gente cobra. Quando a gente vê a notícia sendo dada, a gente coloca aqui na tela para você. A fonte é o mestre Eduardo Costa, apresentador da Rede Record e da Itatiaia, da Rádio Itatiaia. Ele que deu a notícia hoje pela manhã. A cidade de São Paulo também está sendo castigada pelas chuvas. É o maior volume de água, de chuva registrado em 24 horas nos últimos 37 anos. Rios transbordaram. As principais vias ficaram absolutamente alagadas, tá? Os bombeiros receberam cerca de 8 mil chamados durante o dia. Vamos fazer o seguinte? A matéria está no ar. Roda. Caos é pouco para definir como São Paulo ficou nesta segunda-feira. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram e as marginais alagaram de um jeito que nem caminhão arriscava passar. O transporte foi duramente afetado. Trens pararam de circular e muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Eu tive quatro transportes para chegar aqui. As aulas foram suspensas em parte da rede pública. Neste colégio particular também não teve aula. Fácil entender por quê. Cenário igual no aeroporto Campo de Marte e na sede do São Paulo Futebol Clube. Para escapar da inundação, teve carona no trator e carona de helicóptero, que tirou uma menina presa no congestionamento e levou para o hospital para fazer hemodiálise. Nossa missão era chegar à zona norte da capital paulista, mas apenas da sede do SBT, em Osasco, a marginal Tietê, foram três horas. Um trajeto normalmente feito em menos de dez minutos, fizemos o caminho cruzando o bairro, fugindo da via expressa. Primeira tentativa, mas à nossa frente só tem água e pessoas ilhadas. O senhor não consegue sair daí? Tem água dentro do carro? Deixa o carro, moço, sai daí! Depois de duas horas, ele decide abandonar o veículo. Saia pela janela. Eu achei que dava pra passar, porque eu achei que ele era alto, né? Eu disse que eu consegui passar, quando chegou ali morreu. Olha lá, olha lá o teu carro. Dá um desespero. Essa é uma importante avenida na zona oeste de São Paulo. Virou uma piscina. É aqui que fica o fórum criminal, que está fechado hoje, porque está ilhado e não tem energia elétrica. Só caminhão consegue passar. A fila de ônibus indica alagamento à frente. Os passageiros estão aqui há quatro horas. Não dá pra descer, não dá pra fazer absolutamente nada. Sem ir ao banheiro, sem comer. 16 anos que eu tenho de linha, a primeira vez que eu vejo isso. À nossa direita, mais ruas cobertas de água. Olha os carros. Guardas municipais usam um bote para retirar moradores. Não conseguia sair de casa. Como é que você estava dentro da sua casa? Estava bem. É, mas estava com medo. Outro resgate. Agora chegam os bombeiros para retirar pessoas que estão dentro de casa. Quantas vezes você só precisou usar bote hoje? Umas quatro, cinco vezes. Eles trazem um menino de 11 anos que saiu da escola sozinho. Tive que pegar o ônibus e eu falei para o moço me ajudar. E ele me ajudou e eu vim até aqui. Deu medo? Não sei. Do que você teve medo? De que eu não chegasse em casa. O abraço do pai mostra que agora está tudo bem. E quanto à nossa missão de chegar à Zona Norte, entendemos finalmente que hoje é impossível. Parabéns, jornalista, hein? Parabéns. Baita matéria. Olha o nome dela. Simone Queiroz. Simone, parabéns, viu? Que texto bacana, que desenvoltura. Quem sou eu para poder elogiar alguém? Parabéns. A fala do adolescente, da criança 11 anos. Medo. Você falou com o quê? Fiquei com medo. Medo de não chegar. Porque ontem eu assisti aos telejornais, de São Paulo sobretudo, e pude ver. E pude ver. Prepara o papo para mim aí. E pude ver. E me lembrei da fala do Pablo comigo, no domingo, que aconteceu o problema em Raposa, né, Pablo? Sim. Logo, foi a primeira equipe a chegar. Boa tarde para você, né, meu irmão? Boa tarde, Estelio. Boa tarde a todos também, né? Foi a primeira equipe a chegar. Conta um pouquinho aí, como é que foi o seu espanto na hora que você chegou e encontrou o Raposa daquela forma. Pois é, eu me senti no semblante daquele garoto ali que nós vimos agora, que com muito medo, né? A testa dele estava até franzida ali o todo momento. Ao ver toda aquela cena de destruição, que foi pós-chuva, né, Estelio? Nós chegamos em Raposos, já havia, a chuva já havia lavado tudo, aquela chuvarada invadido as casas. E no lugar desses moradores que, com certeza, ainda com medo estavam, mesmo arrumando as coisas, se organizando naquele local, o sentimento era de muita tristeza, Estelio. Não poderia ser diferente, né? E ainda assim, com medo, porque se chover naquele momento, se chover naquele momento que estivéssemos na cidade, poderia tudo acontecer novamente, né, Estelio? Pois é, e aí, aproveitando o gancho do Pablo, é previsão de chuva até quinta-feira, mais de 100 milímetros. Lembrando que uma grandona que caiu aí na Tereza Esquistina foi 90 e poucos, né? Então temos que lembrar essas contas aí. Se ela vier 100 diluída no tempo, a gente fica preocupado com risco geológico. Isso. Muito preocupado. Até está extinguido até quinta-feira. Mas se ela vier de uma pancadação, a gente fica preocupado com tudo, né? Exatamente. Inclusive, Estelio, começou a chover agora aqui. A chuva começou a engrossar, estava choviscando, olha só o tempo. Agora já é de um outro ângulo. Está um pouco mais escuro, né? O tempo, as nuvens começam a se aproximar e formar um temporal, né, Estelio? Nesse momento aqui, na porta da TV, inclusive, os pingos estão mais fortes. Aqui as pessoas começam uma correria, pegando alguns de surpresa também, né? Tá. Ô Pablo, me chama a qualquer momento aí, você está no vivo comigo, tá bem? Combinado. Deixa eu dar um recado importante para a minha Minas Gerais. Como eu disse, eu estive lá na segunda convenção da Oriental Medic, no sábado, meu querido Eloísio, meu querido Davidson. E aí eu pude ver, como eu falei com vocês, que esse colchão aqui é uma fábrica de saúde. Eu explico para você por quê. Porque você que sofre com dor lombar, com dor muscular, você que dorme a noite inteira, mas quando acorda no dia seguinte, está todo doído, acorda mais cansado ainda. Sabe por quê, gente? Porque você não tem na sua casa essa fábrica de saúde aí, ó. Vou explicar para vocês. Essa densidade inteligente que ele tem faz a construção da base do colchão naquelas camadas ali, ó. Dessa forma, você dorme a noite inteira com a sua coluna retinha, na posição correta, tá? Vou dar a ênfase de uma vez ao nosso travesseiro, que é de brinde para você hoje, tá? Mostra aqui, Paulinho. Se dormir aqui e a cabeça nesse travesseiro aqui, ó, toda a tecnologia para você, a Oriental Medic, traz. Então, vamos falar um pouquinho mais. Lordose, cifose, escoliose, dor de coluna, dor lombar, dor muscular, câimbras, varizes, dores nas pernas, tudo isso é amenizado e, sem dúvida nenhuma, traz um bem-estar para você muito grande. Stanley, por que isso? Porque tem vibromassagem. É, vibromassagem que eu mostrei para vocês. Enquanto você dorme, você tem 20 tipos de massagens diferentes, você tem toda uma construção tecnológica que o Inmetro diz que está valendo. Cadê o Inmetro? Está aqui, ó. O Inmetro diz que está valendo. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Stanley é muito caro? Não, não é. Por quê? Porque eu sempre dou moral para aposentados e pensionistas. Aposentado e pensionista. Não consegue comprar coisa cara, né? Então, você que é aposentado e pensionista, servidor público, né, que está aí com salário parcelado, ligue para mim no 0800-038-2000. Diga que é meu telespectador. Por quê? Hoje, comprando o seu colchão hoje, você ganha a cama box, está aqui comigo, né? Você ganha dois travesseiros especiais para você aqui e a frente fria está aí. Vou dar um jeito de te entregar o edredom também. Então, vamos combinar o seguinte. 0800-038-2000 é o telefone direto da fábrica. Você vai ligar gratuitamente a ligação. Vai agendar uma visita, gratuita visita na sua casa e vai conhecer todos os benefícios desse fantástico colchão. Lembre-se, colchão oriental médico, telefone 0800-038-2000. Colchão oriental médico. A nossa especialidade é cuidar de você, é cuidar do seu sono. Ligue lá. Diga que é meu telespectador que eu vou me facilitar a aquisição do seu colchão, tá? Dois homens presos após invadirem uma marmoaria. Eles tentaram roubar uma motocicleta, mas o alarme aí, ó, disparou. A polícia chegou e, ó, pegou todo mundo na tela. Um dos bandidos já está em cima da moto, enquanto o outro dá cobertura. Eles conseguem fazer uma ligação direta na motocicleta, mas o alarme dispara e moradores percebem o que está acontecendo. A polícia militar é acionada e vai até o local do crime. Essa solicitação foi feita ali dos vizinhos, né, dos moradores ali do local. O alarme disparou e eles ligaram no 190. A viatura compareceu imediatamente no local e esses indivíduos aí, eles pularam o muro, né, que dá acesso a outras casas. O comerciante não quis gravar a entrevista, mas contou à nossa equipe que acredita que um dos criminosos deve ter caído desta telha e, por sorte, não se feriu. O outro teria fugido correndo e pulando o muro do estabelecimento. A polícia militar ficou ao lado do faro esperando os criminosos pulassem os muros aqui. Eles passaram, de acordo com funcionários, por este local, entre as pedras, e seguiram em direção àquele muro. A gente pode ver que aqui tem uma cerca, cerca elétrica, só que mesmo com essa cerca, os muros conseguiram passar aqui, subindo pelas pedras e pulando o muro até entrar em uma outra empresa. Logo após isso, esses criminosos conseguiram fugir para um matragal. Só que a polícia militar foi rápida e conseguiu chegar até os suspeitos. Nesses vídeos feitos por moradores, dá para ver o momento em que os militares correm atrás da dupla. Os policiais entram no mato em busca dos criminosos. Segundo um líder militar, um menor de 17 anos, já conhecido no meio policial, foi apreendido. Tem 17 anos, ele é autor de vários crimes, já praticou vários crimes pela cidade. Exemplo, tráfico de drogas, furtos, receptação, danos, uso, furtos de motocicletas. Então esse indivíduo, apesar dele ser menor de idade, ele é de grande periculosidade para a comunidade Varginha. Ainda segundo a polícia militar, um homem de 31 anos também foi detido pelos policiais. Pois é, Minas Gerais, 17 aninhos, né? História longa no mundo do crime. Tudo isso porque nós ainda temos no nosso país, ainda temos, a minha esperança é que ela mude, ainda temos no nosso país uma lei que entrega para esse cara um salvo conduto praticamente. Mas ele é condenado, ele é punido. Tá, punido com o quê? Com medida sócio-educativa? Confesso que eu conheço bastante esse negócio e eu não vejo adolescente se sentir punido com isso. Haja visto, sobretudo, o fato de eles, todas as vezes que darem entrevista para nós, falarem assim, já, já, eu tô na rua, mano. Não apodreça aqui, não. Então, tá aí, né? A necessidade que nós temos urgente de tratarmos da legislação menorista, aqui, meu time, tratarmos da legislação de menores com um pouco mais de respeito com os adultos, né? Nós temos que tratar dos menores com mais respeito aos adultos. Vamos lá? Eu quero que você respeite a você e, principalmente, quero que você respeite os seus sonhos. Meu amigo, minha amiga, se você é da região de Contagem, da região de Birité, Sarzedo, da minha querida Brumadinho, da minha querida Sabará, Caeté, você que é de Lagoa Santa ou Vespasiano, nessas unidades, a Unicesumar tem tudo para mudar a sua vida. É a grande oportunidade para realizar seu sonho de fazer uma faculdade, de ter um curso superior. Você pode escolher entre mais de 54 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, tudo isso pensando em você e nas suas necessidades. Eu vou destacar para você o curso de Pedagogia, que eu gosto tanto, admiro tanto. O curso de Administração de Empresas, de Educação Física, você que é ser engenheiro, Serviço Social, o curso de Logística, de Segurança Privada. Olha, tem até o Bacana, o curso Bacana Gastronomia, Psicopedagogia. Vamos lá, gente, esses cursos são reconhecidos pelo MEC, conceitos elevados nas avaliações. Agora, eu ainda posso fazer para você sem a taxa de inscrição, tá? Tenho pedido muito para o professor Mauro, que ele entenda esse momento aqui na região metropolitana, a própria Unicesumar não tem taxa de inscrição e se passar no vestibular, você também não paga nada na matrícula. Agora, estarei? Aí vem as mensalidades, eu estou apertado. Pois é, então eu pensei nisso também. Bem, a primeira matrícula, a primeira mensalidade sua, fez o vestibular, passou, não custa nada, fez a matrícula, não paga nada, a primeira mensalidade, a partir de R$ 25,00 de acordo com o curso. Agora, durante todo o curso, porque está difícil, eu vou te dar 50% de desconto em todo o seu curso. É, 50% de desconto, tá? Ligue agora 3353-1010, 3353-1010. Para você que tem o seu filho aí, que está com dificuldades, ligue para a Unicesumar, porque o curso superior da Unicesumar é igual, em termos de diploma, em termos de legalidade, legitimidade, a qualquer outra faculdade. Ele só é a distância para você, no seu módulo, para que você possa economizar com passagem, com comida, né? Deslocamentos mais caros. Então, lembre-se, a Unicesumar é a educação do seu jeito, pensando em você. 3353-1010. Ligue e diga aqui ao meu telespectador, para a gente poder te dar mais facilidade ainda. Olha, depois daquela doença misteriosa que apareceu no bairro Buritis, e que depois foi explicada pela intoxicação, por dientes de denoglicol, agora surge um outro vírus misterioso. É, um outro vírus. Dessa vez, está na água da Lagoa da Pampulha. Pablo, conta para nós essa história aí. Pois é, Estela, é tanta coisa acontecendo, né? Esses pesquisadores encontraram esse vírus misterioso na Lagoa da Pampulha. Esse vírus, agora denominado de Iara vírus, tem mais de 90% dos genes não identificados pela ciência. Totalmente diferente, mais de 90%. O campo da ciência desconhece esses genes. Outra informação também tem, que esses dois pesquisadores publicaram esse artigo, dizendo tudo isso. É um pesquisador brasileiro e o outro francês. Esse material genético desse vírus, ele não bate com os códigos comumente encontrados na ciência. Então, ainda tudo é um mistério, mas o que se sabe é que foi encontrado esse vírus totalmente desconhecido. E esses pesquisadores, que inclusive um deles faz parte aí do campus de ciência da UFMG, vai estudar todo o caso e ainda, por enquanto, é tudo um mistério. A gente faz aqui, exalta a excelência de profissionais da UFMG, né, Pablo? Sim, sim. A gente tem aí desenvolvido, por exemplo, testes para identificar o coronavírus em três horas. Isso. A UFMG mostrando o seu poder de fogo na área da ciência. E a gente torce para que a relação entre as universidades federais e o governo federal possa se estabelecer rapidamente, porque o prejudicado na ponta somos nós, né, Pablo? Todos nós. Todos nós. Olha que trabalho magnífico, né? Agora, tem coisa que só tem na Lagoa da Pampulha, né, Pablo? Pois é. Tem coisa que só tem na Lagoa da Pampulha. Rapaz, eu vou ser sincero para você. Carrapata estrela mordendo e matando os outros. Lagoa da Pampulha. Vírus que nunca ninguém vírus. Lagoa da Pampulha. Lagoa da Pampulha. Entendeu? Então é complicado. Água contaminada que vem de todo lado. Lagoa da Pampulha. Deixa eu buscar meu estado inteiro aqui, tá na hora. Tá chovendo no meu estado inteiro, vou mostrar para você agora. Vamos lá? Vem comigo, Minas Gerais, vem. A melhor parte do mundo para toda Minas Gerais. É, para você, meu amigo, minha amiga. A partir de agora, eu quero convidar você a ficar comigo, ficar com a minha equipe, você que estava acompanhando o Alteróis Esporte. Agora, vem comigo, Minas Gerais, porque nós estamos aqui para atualizar você com as principais notícias do nosso estado. Ao vivo comigo está ele, Pablo Thiago. Pablo, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a você de casa, que nos assiste nessa tardezinha aí, que já começou a chuva aqui na capital, né? É, mostra para mim de novo, meu time, por favor. Vou mostrar aí? Olha lá. Rapaz, a minha bota está dentro do carro. Agora, estou andando com a bota dentro do carro que vocês compraram para mim. Não, tem que ficar preparado. Aquele borrachão, é. E o teto está fechado, meu irmão. Está fechado. O teto está fechado. Você, se tiver que sair de casa, só saia para algum compromisso muito óbvio, muito emergente, porque a previsão é de chuva intensa nas próximas horas, nessa terça-feira, aqui na capital dos milímetros. Não é isso, Pablo? Será que qualquer medida de segurança aí tem que ser tomada, né? Em caso de fortes chuvas, evite ficar em locais de risco. Se você tem dúvida que sua casa pode estar em local de risco, saia imediatamente, não tire essa dúvida, porque tragédia acontece assim no céu, infelizmente, né? Vou fazer um trocadilho aqui, até para as pessoas entenderem um pouco da proximidade que nós temos da Zona da Mata Mineira com o Rio de Janeiro, até a previsão do tempo da Zona da Mata, até 20 anos atrás, a gente pegava, não tinha essa informação toda que tem hoje, né, Pablo? Claro. A gente ligava, a tia Dirce, que é a irmã, casada com o irmão da minha mãe, ligava para a gente lá no Zanop, tinha dois telefones, só um do Fernando Vironesco, ligava e você dizia aqui, ó, prepara aí que está chovendo aqui no Rio, hein? Olha, rapaz, avisado. É, prepara aí que está chovendo no Rio. E aí, era batata. Chovia no Rio de Janeiro, pesado, caía em Minas Gerais, caía lá na Zona da Mata Mineira. Você vem descendo ali, passa a Teresópolis, Petrópolis, ali em Paraíba, Leopoldina, Muriaé, acabou, chegou aí no Zanop. Exato. É a linha reta da chuva. Mas eu quero só chamar a atenção... Mas não era essa quantidade toda, né, Sano? É, é uma coisa absurda. Nunca vi a quantidade dessa. Eu quero chamar a atenção de novo aqui, Pablo, porque a chuva que caiu em São Paulo ontem, descomunal, foi mais ou menos para e passo a que caiu na quinta-feira atrasada. Aqui em BH. Exato. Nesse mesmo formato, meio que uma tromba d'água. Caiu e superou todas as expectativas. Você tem uma ideia do tamanho da chuva de BH? Lá em São Paulo, essa chuva ou algo semelhante não acontece há 37 anos. Exato. A nossa foi a primeira em mais de 100 anos. Você vê o tamanho da chuva, do prejuízo que ela causou aqui na capital dos mineiros, na região metropolitana. Eu vi hoje mais cedo nos noticiários aqui do SBT, isso ali, e tá tudo arrasado, né? Em 24 horas choveu o que deveria chover em um mês na cidade de São Paulo. Então, o pessoal ainda tá muito assustado por lá. Mas se precisar construir alguma coisa rápida, correndo, chama o pessoal da China que os caras tem amanhã. Isso é verdade. Lá eles fazem hospital com mil leites em 10 dias. Isso é verdade. Aqui poder encher uma cratera aqui em Arvalha tá demorando quase dois anos já. Tem licitação, esquece. Fazer o quê? Aqui tá com dúvida do INSS aí, não? Porra, rapaz, sempre tem, né? Tá com dúvida? Então, o Marco Tadeu chegou. Vem pra cá, doutor Marco. Boa tarde, Dani. Certinho? O senhor tá todo de luto hoje? Tá melhor o terno assim? Não. Você falou na semana passada, tá misturado? Tá, não. Vixe! Tá, tá gordinho ainda. Tá de luto por quê? É, ele que foi falar comigo que é a Série A2, Pablo. Dois, claro. Série A2 agora, não é a Série B mais. Tá doido aí? É, Série A2. O Cruzeiro é tão elegante. Nova modalidade. O Cruzeiro é um time tão elegante, tão elegante, que ele não desce pra Série B, ele vai pra A2. Só pra não sair da Série A. E quem me falou, vai falar comigo, a Série A2 do Cruzeiro. Tá bom, doutor Marco. O preto meteu um azul aqui na gravata, viu? Tá certo. Vixe! É isso aí, meu velho. Vamos lá. Hoje é terça-feira, dia de você tirar as suas dúvidas no Alerta Jurídico. O doutor Marco tá aqui comigo e nós vamos direto para as perguntas que vieram de você e a gente coloca aqui na tela. Vem comigo. O homem que começou a trabalhar com 16 anos, vai se aposentar quando? Respondo, com 65 anos de idade. Se ele começar com 16? Vai começar com 16, vai aposentar com 65. Acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Só aposenta aos 65 agora, é só aposentadoria por idade. Ô, Lu, tá com quantos anos, Lu? Você tá com quantos anos? 58. Você tá com o bico do bico, falta 7 aí. E você, mãe? 56. É, vocês vão aguentar mais um bocadinho aqui. Tem mais um bocadinho. Vixe! E fala que vai aguentar mais um bocadinho. Como é que tá, Sr. Paulo? Tá bem? Sr. Paulo, nós amamos o senhor aí, senhor. Vem cá trabalhar um bocadinho. Chega de guere-guere aí. Vem pra cá, Sr. Paulo. Sr. Paulo, o sinagrafista aqui também, pessoa que a gente ama muito, toda o Alterosa Alerta, manda um abraço pro senhor aí, Sr. Paulo. Doutor Marco, tem mais perguntas. Vamos lá. A pessoa que aposentou e continua trabalhando, a aposentadoria dela aumenta? E aí? Não aumenta não. Estão ali a famosa desaposentação, né? Desaposentação foi proibida pelo STF, não é mais permitido. Então, depois que você aposenta e você quer continuar trabalhando, pode continuar, com carteira assinada, como autônomo, tanto faz. Vai ter que contribuir pro INSS, porém, nada dessa contribuição vai vir em favor do trabalhador. E aquela revisão da semana passada, você falou, revisão da vida toda, não é, Sr. Paulo? Revisão da vida toda é uma outra situação, Sr. Paulo. É pra quem aposentou há menos de 10 anos e teve contribuições anteriores a julho de 94. Quem tem isso pode pedir uma revisão da aposentadoria. Tem que fazer um cálculo antes de entrar com a ação, o advogado da sua confiança vai providenciar esse cálculo, pra saber se vale a pena ou não. Teve um caso essa semana que nós fizemos o cálculo, que foi ver a aposentadoria iria baixar. Olha isso. Nem sempre vale a pena, tem que ficar esperto nisso. Tem que analisar antes de fazer o pedido judicial. Exatamente. Porque não é obrigatória essa revisão. Não é. É uma opção, não é. Tá com dúvida na sua aposentadoria, sobretudo você que é de antes de 94, Júnior? Quem aposentou há menos de 10 anos e tem contribuição anterior a julho de 1994. Faça os seus cálculos, de repente vale a pena você entrar com a ação. Aí entrou também, fez, tudo certinho, entrou, ganhou. Ganha. Não tem eu não. E pede os últimos 5 anos. Então vale a pena fazer o cálculo, gente. Procura o advogado, o contador da sua confiança, pra poder fazer esses cálculos, também afeta o contador. Sim, aos calculistas. Aos calculistas aí. Faça a sua análise. Mais uma pergunta, Tomar? Eu aposentei e continuo trabalhando. Eu posso pedir ao INSS a contribuição que paguei? E aí? Muita gente tem essa dúvida, teve uma tese nesse sentido, mas que infelizmente não foi pra frente. O que as pessoas queriam era. Eu aposentei e trabalhei por 5 anos, contribuí pro INSS. Esses 5 anos depois da aposentadoria, eu queria receber de volta esse valor que eu paguei pro INSS, já que ele não tem nenhum valor pra mim, né? Mas não pode receber não. Isso porque existe um princípio constitucional que chama o princípio da solidariedade, que é ele que vincula o nosso sistema previdenciário. Que ele diz que todos têm que trabalhar pra um bem comum e não só pra si, que aí seria o capitalização. Dessa forma, ele ficou enviado essa tese, não tem como receber de volta esse valor, não. É, você tem uma noção. O princípio da solidariedade é o seguinte, você dá a sua parte, o governo recebe ela, fica com ela e no máximo que ele te dá é um tchau, um oi. Teoricamente, a obrigação dele seria distribuir esse valor, né? Mas infelizmente a gente sabe que nem sempre acontece dessa maneira. A gente só queria ter o fomento da aposentadoria pra suporte aos idosos, pra suporte às pessoas que usam o sistema de saúde, né? Como fomento disso, como melhoria disso. Só que você viu aí, ó. Tem que trabalhar porque as pessoas às vezes não tem nem opção, não. Aposentaram, estão aposentados baratinhos e tem que continuar trabalhando. Eu conheço muitas pessoas que falam, se eu parar de trabalhar, eu tô aposentando, mas se eu parar de trabalhar, como é que eu vou fazer pra sustentar minha família? É, a aposentadoria tá longe de ser suporte fixo pra isso, né? Então, você, se você tem sua dúvida sobre questões do INSS, de aposentadoria, previdenciário, passa mensagem pra gente aqui no 31 982 96 56 20, pro estado todo de Minas Gerais, quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais, fique à vontade. 982 96 56 20. Lembrando a você, que estamos assistindo, que a participação no Alerta Júri do Dr. Marco Tadeu é exclusivamente pra tirar dúvidas, tá? Você pode ligar, mandar pra gente. Nós sempre, ao final, depois de emitida a nossa opinião, nós vamos orientar você a procurar o advogado da sua confiança, os núcleos de prática jurídica, a Defensoria Pública Federal, da União, pra que você possa ter o seu direito plenteado. Mas sempre lembrando que o advogado é indispensável, a administração da justiça aí, portanto, é necessário sempre contratar um advogado devidamente constituído. Exato. Né? Então tá aí, gente. Muito obrigado a vocês. 982 96 56 20 é o telefone do Alerta Jurídica. Meu irmão, mais uma vez, desculpa a correria aí. Eu que agradeço, boa tarde. Vamos meter broca, né? Se Deus quiser. Vamos lá, Minas Gerais. Três pessoas ficaram feridas em um acidente com um caminhão. O veículo bateu em um poste e acertou o muro de dois imóveis. O trânsito no local foi interditado. O fornecimento de energia teve que ser interrompido. Acompanhe. O caminhão bateu neste poste, derrubou o muro desta casa e... Ah, aquela clínica... Uma pessoa estava na garagem quando tudo aconteceu e foi atingida pelos destroços. O homem já recebeu atendimento médico e está em casa. O motorista ficou preso às ferragens. O ajudante dele foi socorrido por pessoas que estavam no local. O trânsito teve que ser interditado. Maria saiu para fazer um atendimento e teve que voltar correndo quando soube a partida. A veterinária disse que a empresa vai arcar com os prejuízos. Eles falaram que ia ficar tudo por conta deles, tanto aqui como ali da vizinha também. Que ia ficar tudo por conta deles, que depois do boletim de ocorrência vai estar tudo sendo resolvido. Eduardo mora no bairro há 14 anos e já viu outros acidentes como esse. Logo que eu mudei para cá, uma Kombi capotou e parou na frente desse poste que foi destruído. Depois, uns dois anos depois, uma caminhonete também capotou aqui e destruiu o muro da casa que está mais à frente aqui. Ele reclama da falta de segurança no local. Tinha um radar aqui, foi retirado e também o radar, o limite de velocidade dele era 60 quilômetros. Com a rua dessa aqui, 60 acho que já é muito. Então, assim, a gente fica exposto a essa situação e até quando, né? Até quando tiver uma vítima, né? É, a gente já viu vários episódios vitimados, vitimando pessoas com a morte, né? A Secretaria de Transporte e Trânsito informou que os quebra-molas são indicados para localizar os motoristas precisando reduzir a velocidade para 30 ou 20 quilômetros por hora e também onde não exista outra solução. E o fluxo de veículos impeça a travessia dos pedestres com segurança. A instalação dos redutores de velocidade devem obedecer os critérios do Conselho Nacional de Trânsito e a rua não atende a esses critérios. A notícia boa é que um radar deve ser instalado na região. A instalação está em processo de licitação. Tá? É a informação para vocês. Vamos lá. E a outra informação sempre muito oportuna que eu trago, né? Porque a gente acaba levando susto nesses momentos, é sobre a Renascer Funerária. Você que sabia que existe o Plano Funerário, se não sabia, presta atenção no que eu vou dizer agora para você. O Grupo Parque Renascer e Bosque da Esperança, são os dois maiores cemitérios de Minas Gerais, dão a garantia da Renascer Funerária. Meus amigos, a Renascer Funerária, ela criou um modelo para atender você. Ela possui plano funeral completo, não tem carência depois da aquisição para poder utilizar. Você pode ceder o direito de uso para outra pessoa que seja da sua família, não necessariamente filho, esposo, alguma coisa assim, né? A Renascer Funerária criou planos nos quais você escolhe quantas vezes quer pagar. Eu chamo sempre a atenção dos meus amigos. Você está em casa me assistindo agora, está no restaurante, está no seu trabalho, você não imagina que de uma hora para outra, como aconteceu com um amigo meu do meu prédio, a gente estava no sábado de manhã preparando inclusive um churrasco, o outro amigo chegou e falou assim, está ali, fulano de tal, morreu. O que aconteceu? Bateram de moto nele e morreu lá em Ouro Preto. passeando de moto, ia terminar o passeio, vir para o nosso prédio para a gente passar uma tarde maravilhosa juntos. Passamos a tarde chorando, velando pelo amigo. Então, nós tínhamos plano para o futuro, eu e ele, eu e meus amigos, tínhamos plano para o futuro, mas a indesejada das gentes, a morte chegou e levou-lhe de nós. Então, eu queria pedir a você que comece a planejar o seu futuro sim, mas faça isso lembrando a sua família, adquira um plano funerário. A Renascer Funerário oferece uma estrutura moderna, eficiente, possui excelente localização e tem estacionamento próprio. Nosso objetivo é dar para você e sua família o melhor atendimento em um momento tão difícil. Por isso eu falo, não fique pensando não, fique aí em casa pensando não, faça agora mesmo um plano funerário como prova de amor para a sua família. O telefone está na sua tela, 31-21-16-0999, 31-21-16-0999. Se der ocupado esse número, você pode mandar mensagem para o nosso telefone, é o WhatsApp que está à sua disposição, tá? A minha querida Penha é que está tomando conta do WhatsApp hoje. Penha, atende o povo para mim aí, explica direitinho como é que funciona. O telefone da Penha é 984-86-121, 984-86-121. Ligue para a Penha, mande mensagem para ela, que ela vai colocar todas as informações à sua disposição, tá? Obrigado a Renascer Funerária pelo carinho conosco aqui no Alterosa Alerta. Agora, uma hora e 14 minutos, uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta dentro do próprio quarto. A suspeita é que um homem tem entrado na casa da vítima para cometer um roubo e teria estuprado e matado a jovem esganada. A menina de 13 anos foi encontrada morta dentro do próprio quarto. Um homem de 52 anos é o suspeito de ter roubado, estuprado e enforcado a vítima. Segundo o BO, o suspeito informou aos militares que passava pela rua, quando viu o portão da residência da vítima aberto e resolveu entrar na casa para furtar algum objeto de valor. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ao avistar Ana Clara, ele teria jogado no chão, estrangulado e depois colocado o adolescente em cima da cama. O suspeito foi para o distrito de Sereno depois de cometer o crime. Lá se dirigiu até um bar e nesse estabelecimento ele tentou vender o celular da vítima. E uma das pessoas a quem ele ofereceu esse telefone celular prontamente reconheceu a fotografia da vítima na tela do telefone e teria entrado em contato com parentes da vítima. E um desses parentes teria ido até a residência, onde ocorreu o crime e constatou a presença da vítima no imóvel. A Polícia Civil já investiga o caso. Segundo o delegado responsável, o suspeito pode ser indiciado por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente já pode adiantar que o autor estava rondando já esse imóvel. O que nós não podemos, o que ainda é prematuro para concluir, é se ele visava somente o furto, ou se ele já visava o cometimento do crime mais grave. Segundo a Polícia Civil, o suspeito já foi preso em flagrante por tentativa de estupro. O caso aconteceu em Dona Eusébia há mais de 20 anos. O delegado aguarda o laudo de necropsia para identificar a causa da morte da adolescente. Todos os elementos de prova colhidos até o momento indicam que o suspeito de fato é o autor do crime. Nós estamos aguardando agora a conclusão do laudo de necropsia e do laudo de local de crime, para a gente estar podendo esclarecer melhor como que foi a mecânica delituosa. Mas ainda também é cedo para falar se ela foi estuprada ou não. Ainda é cedo. A gente prefere aguardar a conclusão do laudo de necropsia. Bem, mais um desses casos que espanta a gente. Outro dia eu estava pensando comigo, fazendo meus estudos, eu parei para poder pensar, viu Pablo? Deixa eu bater papo com você também aqui, Pablo. Sim. Eu estava fazendo meus estudos e pude ver alguns julgamentos ou alguns sistemas de julgamentos em outros países, até mesmo mais evoluídos tecnicamente do que o nosso do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Outros países, ditos países de primeiro mundo. Sim. E pude ver que casos como esse são tratados com pena de morte. Aí eu fiquei me perguntando, e a pergunta é idiota, não vou fazer esse mesmo. Por que é que o bandido de lá merece morrer e o bandido do Brasil não merece? Porque nós somos uma sociedade evoluída? Ô velho, as favas com a evolução. Estânio, e o nosso sentimento é esse. Com todo respeito, sem hipocrisia. Sem. Se você tem envolvido, ou se vê uma situação dessa com uma menor, que foi o caso ali, a gente deseja o pior para esse agressor. Não, eu desejo a morte dele. Sem hipocrisia. A lei deveria fazer isso, na minha opinião. Pois é. Eu estou falando isso aqui porque, às vezes, a gente fica com aquela coisa assim, a cara na televisão não pode falar isso. Pode falar o quê, então? Pode falar do GD... Tira o papo, por favor, para ele não ter que pagar por isso. Tem que falar... Obrigado, papo. Tem que falar o quê, hein, Luciano? Que o GDL Viralima deu 51 milhões na casa dele, e ninguém fez nada do que ele com ele até agora. Quantas vacinas poderiam ter sido compradas com 51 milhões de GDL Viralima? Né? E todos os outros que manifestamente foram condenados por isso aí, eu vou citar o nome aqui, seja ele do meu rol ou não. Para mim, a minha opinião é essa. Porque o bandido dos Estados Unidos, de alguns estados de lá, eles merecem a morte quando praticam um crime assombroso como esse. O que o nosso tem que tomar até os cinco estrelas? Por quê? Por quê? Responda para mim, responde para você. Por que o bandido do Brasil tem que ter mamata? Estou fora, velho. Vem cá. BH e grande BH, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Você não pode perder essa oportunidade aqui, ó. A oportunidade de adquirir seu lote para investimento ou moradia, pagando apenas um valor pequeno de entrada e prestações que vão caber muito no seu orçamento. A partir de R$199,00. É isso mesmo que você escutou. Apenas R$199,00. Os lotes são planos. Água, luz, muitos moradores. Olha só. Está localizado há 15 minutinhos da minha querida Sete Lagoas. Não é em Sete Lagoas, não. Eu só dou Sete Lagoas como referência. Está aí, ó. É ali nos balaios, onde compra para pegar minhocosul, para levar para a represa. É nesse cantinho aí, tá? É bem pertinho de Sete Lagoas. Loteamento bem próximo da BR-040, que você vai pagar com valor pequeno de entrada e prestações a partir de R$199,00 por mês. Mas corra! Corra, que você tem que reservar seu lote, porque são poucas unidades. Eu quero convidar você a agendar sua visita com os nossos consultores. O telefone é 34850123. O empreendimento é Bandeirantes e Imóveis. 34850123. O volume de ligações é muito alto. Então, eu sempre deixo um telefone de WhatsApp, para que você possa mandar para nós a sua mensagem de interesse, e nossos consultores retornam a ligação para você. O telefone é 9907-9139. Ligue ou mande a sua mensagem. Os nossos consultores farão contato com você imediatamente. Levamos você até o local, tá bem? Mineral do Carnaval já começou, e a folia aqui em BH já está agitada. A expectativa é de que 5 milhões de pessoas participem do Carnaval aqui na capital dos mineiros. Hoje pela manhã, órgãos da prefeitura se reuniram com outras autoridades para falar da organização, com foco na segurança. Quem conta é Theo Correia. O Matuque, o balanço já anuncia. O Carnaval de Belo Horizonte, sobrenatório, marcado no calendário anual. Pelo terceiro ano consecutivo, a folia é antecipada. A expectativa da Belo Tour é de atrair ainda mais turistas nesse ano, ultrapassando a média de 4 milhões de pessoas dos últimos carnavais. E com isso, aumentar o volume de ocupação na rede hoteleira, o que deve impactar diretamente o comércio e também a arrecadação municipal. O anúncio oficial da folia momesca foi feito pelo presidente da Belo Tour. A gente quando fala entre 4,5 e 5 milhões, a gente está falando do número de foliões, que é a soma do número de foliões durante 23 dias de Carnaval. Entre as novidades de 2020, estão programados desfiles para as nove regionais, com blocos de rua e palcos descentralizados, facilitando o acesso dos foliões à festa. Para evitar transtornos como roubos, furtos e violência contra a mulher, os órgãos de segurança garantem um efetivo reforçado. A Polícia Civil vai redobrar os seus efetivos das delegacias de plantão. Teremos uma delegacia móvel na Praça da Estação. Teremos a participação de drones em locais de grande aglomeração. Também a presença de agentes infiltrados em blocos de rua. O furto e roubo de celular são os dois maiores problemas que nós temos no Carnaval, porque normalmente as pessoas estão mais tranquilas. Então a Polícia Militar vai estar investindo em campanhas de medidas de autoproteção, uma vez que dentro da massa as pessoas se encostam, se trombam. Nos eventos mais graves, como foi reportado aí relativo a chuvas, nós temos condições de dar a devida resposta às demandas. Se as equipes do plantão não forem suficientes, nós temos condições de acionar rapidamente equipes de sobreaviso. Todos os ônibus que passam pela área central sofrerão alguma alteração no itinerário. Os motoristas têm os mapas, os pontos de ônibus serão sinalizados, que foram desativados e ativados. A Prefeitura ainda promete mais banheiros químicos que no ano passado. Ruas limpas após a folia. E comemora a geração de empregos temporários para ambulantes e garis. Segundo o presidente da Belotur, o carnaval desse ano será o melhor do país. Existe um trabalho integrado muito sério sendo feito para que o carnaval seja viabilizado. Alguns números demonstram isso, principalmente no que diz respeito à segurança. E além disso, os atores do carnaval também fazem um excelente trabalho. É muito divertido e com diversidade. A gente tem para todos os bolsos. O carnaval de BH já ocupa, sem dúvida nenhuma, o principal destaque no calendário de festas aqui da cidade, porque não da Metropolitana, né? A gente apoia, obviamente, a iniciativa, sobretudo pelos valores que chegam até a nossa cidade financeira, que precisa agora desses aportes todos, né? O mercado se aqueceu, o comércio se aquecer. Eu comei uma coxinha ali na Tereza Cristina, na Expressa, na verdade, na Rodoviária, e conversava com uma menina que me atendeu, ela se estando. Isso aqui encheu tudo de água. O prejuízo que nós tivemos aqui foi uma coisa absurda. E é um comércio que não é tão grandão assim. É uma lanchonete. Então precisa de um carnaval agora para poder levantar o caixa deles aí, né? Então tem o nosso apoio. Vem comigo. Vamos lá, meus amigos. Gente, a gente precisa conversar sobre sarampo. E antes que você diga que é uma doença boba, saiba o seguinte. O sarampo pode matar. Vacinar é a solução. Aliás, a única, né? Por isso, o Ministério da Saúde vai vacinar crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de idade contra o sarampo. Nesse sábado agora, dia 15 de fevereiro, é o dia D da vacinação. Se existem pessoas na sua família dentro dessa faixa de idade, marque aí na sua agenda. No sábado, vá até a unidade de saúde mais próxima e leve a carderneta de vacinação. Atenção, quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Também não acredite aí nas fake news que espalham por aí, tá, gente? Sobre as vacinas principalmente. Elas são seguras e a melhor forma de se prevenir contra diversas doenças. Não corra o risco de ter que dizer adeus a um filho por causa do sarampo. Vacine. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Olha, com essa dica importante, eu vou para o intervalo e eu volto já já. O caso Bacher, familiares de pacientes intoxicados por dietileno-glicol divulgaram uma carta contra a Bacher cobrando assistência aos pacientes, né? Isso após 35 dias de investigação. O Pablo Tiago está comigo. Pablo, como é que foi esse momento aí? Tenso, né? Pois é, ainda está sendo muito tenso para todos eles, né? Esses parentes das pessoas que consumiram a cerveja contaminada, Estelio, eles afirmam que a empresa não prestou nenhuma assistência, né? E fizeram uma carta. Nessa carta, eles dizem e reclamam do comportamento, no ponto de vista deles, desumano da Bacher. É os consumidores que ingeriram a cerveja Belo Horizontina. O que chama atenção também nessa carta, Estelio, é o estado de gravidade do quadro desses pacientes. Alguns deles ainda entubados, em coma, no CTI, com problema nos rins. Bom, já a Bacher afirma, por meio de nota, que está fazendo um tratado em conjunto com o Ministério Público e que essas famílias estão recebendo, estão disponíveis para elas, o atendimento psicológico, né? É uma situação aí que a Polícia Civil ainda investiga 34 casos relacionados a essa intoxicação. Certo. E, contudo, seis mortes aí que a gente tem com essa fatalidade, né, Estelio? Eu ainda reclamo da assessoria de comunicação da Bacher por não estar mais próximo dos meios de comunicação, mas isso é opção deles, né? Exatamente, concordo. É opção deles. Pabllo, está na hora de entregarmos a audiência para o nosso querido Álvaro Damião. Abraço aí, não? Ô, rapaz, tem abraço, tem a dona Marisete lá do bairro Tupi. Eita, dona Marisete, querida negra. Te abraço também, só fã, viu, Estelio? Dona Marisete, um beijo meu e do Pabllo Thiago para a senhora aí, tá? O Álvaro Damião pega agora a nossa audiência e nós vamos ficando por aqui. Até amanhã para toda a Minas Gerais. Só tchau, gente. Não tem nada. Não tem nada.